Na primeira reunião ordinária de 2020, ocorrida nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, o vereador Pedro Tourinho apresentou diversos requerimentos e justifica a necessidade. Foi divulgada uma informação de que houve uma redução quase que global na oferta de exames e procedimentos no Hospital Mário Gatti. Inclusive, alguns tipos de ofertas que eu considero a redução algo inadmissível, ou, diria, gravíssimo, como, por exemplo, a redução no ano de 2019, em comparação com os anos anteriores da série histórica, da oferta de tratamento de quimioterapia. Então, a gente teve menos tratamento de quimioterapia oferecido pela Rede Mário Gatti esse ano do que nos anos anteriores. Da mesma forma, as consultas de especialidades diminuíram, tivemos menos consultas no pronto-atendimento. Isso, para nós, reflete um certo colapso dessa rede, uma desestruturação dos serviços. Certamente, também diz respeito à dificuldade de acesso dos usuários à atenção básica, porque, afinal de contas, não consegue ir à consulta no posto, não consegue ser nem diagnosticado para ser atendido. Mas a Prefeitura deu uma resposta na reportagem que eu achei muito suspeita, muito esquisita, que foi falar que houve a inauguração de outros equipamentos, como, por exemplo, a UPA do Carlos Lourenço. Ora, a UPA do Carlos Lourenço foi inaugurada no final de novembro e funcionando a meio vapor apenas. Ela não está nem funcionando a plenos pulmões. Então, não faz o menor sentido a Prefeitura ter usado, a Prefeitura não, perdão, a Rede Mário Gatti ter usado essa situação como desculpa para justificar essa escassez de atendimento. O parlamentar solicita nos requerimentos informações ao prefeito sobre os tratamentos e aplicações de quimioterapia, exames especializados do SUS, médicos ginecologistas e consultas na Rede Municipal de Saúde, entre outros. Nós discriminamos ponto por ponto dos serviços que tiveram redução e nós queremos saber a somatória do que foi ofertado de consultas, de quimioterapia, de exames, na Rede Mário Gatti, em todos os seus serviços, não apenas no hospital, e também nos serviços conveniados. Nós queremos ter um diagnóstico preciso se, de fato, houve redução e, se tiver acontecido redução, a gente considera isso da mais alta gravidade, né? E a gente acha que a população de Campinas tem que saber disso e a gente tem que tomar medidas para enfrentar e reverter essa situação. E a gente acha que a gente tem que tomar medidas para enfrentar e reverter essa situação.